O colegiado, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que não é abusiva a cláusula de contrato de seguro de vida que prevê cobertura para invalidez permanente por doença apenas na hipótese de perda total da autonomia do segurado. A tese fixada no tema 1068 estabelece que não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. Em um dos casos selecionados como representativos da controvérsia, o contrato de seguro de vida em grupo previa cobertura adicional para invalidez funcional permanente total por doença. O juízo de primeiro grau isentou a seguradora de pagar a indenização por entender que a incapacidade causada pela doença do segurado o impedia de trabalhar, mas não de exercer outras atividades. Ao reformar a sentença, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que o conceito de invalidez previsto na apólice era muito restrito e abusivo, devendo ser entendido apenas como incapacidade para o trabalho e determinou o pagamento de indenização. A relatoria dos recursos especiais em julgamento foi do ministro Vilas Boas Cueva, que ao explicar as diferenças entre as coberturas de invalidez laborativa permanente total por doença e de invalidez funcional permanente total por doença, entendeu que a cobertura de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada para garantir ao segurado a antecipação do capital previsto para a hipótese de morte. No voto, o ministro também esclareceu que eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não dá ao segurado o direito automático de receber indenização do seguro contratado com a empresa privada. Com o julgamento, voltam a tramitar os processos individuais ou coletivos que estavam suspensos no país à espera da definição do precedente qualificado.